Fala pessoal, tudo bom? Continuamos com aquele certo gosto amargo na boca de ficar analisando as coisas enquanto elas acontecem Isso é super tiro no pé, tá? Isso é tiro no pé Primeiro porque a gente tem no máximo dois programas por semana e as coisas, as situações vão mudando em questão de horas Então não é nosso perfil De um exemplo, a gente vai falar das bombas nos arredores do aeroporto lá de Cabu E quando roteirizou o programa, ia falar sobre a possibilidade real que já existia ameaça, etc e tal E aconteceu, tá? E aconteceu antes da gente gravar Mas nós vamos falar mesmo assim em outra situação A gente tá quatro dias da data limite da retirada Tudo vai mudar no meio do caminho e com isso, muito provavelmente mudar as possíveis consequências do que tá acontecendo agora Já imaginou se, por exemplo, cai um avião militar, derruba um avião militar? É outra história, tá? Então, quando a gente se mete a fazer algum tipo de análise no meio dos acontecimentos Ou seja, ao invés de narrar fato, a certeza é que você dá um tiro no pé é sempre muito grande, tá? E a gente tenta ser o mais responsável possível por aqui Mas vamos lá A gente prende o nariz e vai em frente, tá? Daqui a pouco a gente volta Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você Caramba, hoje se a gente tivesse um patrocinador da área de alumínio A gente ia ficar rico, tá? Ia vender toneladas de folha de alumínio para fazer chapéu para a turma sair da bolha Perderam uma grande oportunidade Olha só o Reinaldo lá do Rio Grande do Sul Santa Maria, né Reinaldo? Ele ia gastar uns 5, sei lá, uns 5 rolos de papel alumínio para aquele cabeção gigante dele Brincadeira Desculpa, Reinaldo A verdade é que não tem como pensar em tudo o que tá acontecendo no Afeganistão Por esses dias com cabeça fechada Desculpa Tem que ser muito inocente para pensar assim Inclusive em tentar separar um lado bom e separar um lado mal E olha que tem gente tentando isso, tá? Mas antes de ajustar os seus chapéus de alumínio Deixa eu fazer um jabá rapidão aqui Para quem não fez ainda ou está conhecendo a gente agora Bem-vindo ao Saindo da Bolha Entra lá no site www.saindabolha.com.br Clica no botão Follow This Podcast Ou segue a gente no Spotify, Podcast Addict, Google, Podcast Apple, Podcast Qualquer plataforma que vocês quiserem Pede também para seguir a gente lá no YouTube Crescendo devagarzinho, mas sempre crescendo A gente agradece também o apoio que tá tendo por lá O canal saindo da bolha Pede também para dar um share nesse episódio Para evitar um pouco aí o bloqueio que as plataformas fazem em cima da gente Pede para contar para os seus amigos Fazer aquele famoso boca a boca sarado Dizendo que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta o politicamente correto E finalmente Pede para anotar aí o nosso endereço do Telegram Bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha Bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha Jabá Expresso Vida que segue Perguntas sem respostas Faz o que uns dois dias Mais ou menos três dias no máximo Dois congressistas americanos Visitaram lá o aeroporto de Cabu secretamente Foram os congressistas Congressistas Moulton Que é um democrata Democrata é ótimo Democrata de Massachusetts Que é um ex-Marine E o Republican Mayor do Michigan Que tem ligação com os veteranos O que eles viram lá É o que todo mundo tem criticado Uma situação de caos completo Um processo de retirada Absurdo Veja A função do congressista É essa mesmo Se um congressista Presta Ele é de fato O representante do povo A gente sempre fala Ou ouve as pessoas Fala ou ouve as pessoas Ah mas o presidente Não me representa Isso é uma baita bobagem Porque ele não está lá Para te representar não Ele está lá para fazer As coisas relacionadas ao executivo Para as coisas Que ele foi eleito A plataforma dele Que a gente representa O seu congressista Que pode inclusive Fazer papel de Analisar o que o executivo Tem feito De certo e errado Aplaudir o que está certo E denunciar o que está errado Conforme o caso Certo? Então quando o Moulton E o Mayor chegaram de volta Eles foram escorraçados Por alguns colegas Principalmente pela A nossa crápula Líder dos democratas A Nancy Pelosi Que fez até um discurso Reclamando Não pode ir lá não Que isso não pode ir lá Como assim? Claro, claro Os democratas Não querem que você Saiba de nada O que está acontecendo Se possível Esqueça tudo Esqueça tudo Completamente A partir do dia Primeiro de setembro Certo? É muito ruim para eles Volta no tempo Dois meses E o congressista Moulton Esse que foi para lá Questionou o secretário Da defesa de Biden O Lloyd Austin Que é um horror Em uma audiência No congresso americano Ele perguntava O que o governo Democrata Está esperando Para começar Evacuar Cabu Olha gente Isso em meados de junho Junho Nessa data Um congressista Democrata Americano Já denunciava Que as coisas Estavam totalmente Atrasadas Que era para a gente Era gente Era gente demais Para processar Para tirar de lá Americanos Pessoas com green card Aliados Afegãos Era uma Estava uma zona completa E os caras Estavam lá Se coçando à vontade A questão geral Que se levanta Não é porque Os americanos Estão saindo Do Afeganistão Isso nem é Escopo mais Tem gente Que vai fazer Cortina de fumaça Em cima disso Ah Vocês estão reclamando Porque querem Que os Estados Unidos Fiquem para sempre Lá no Afeganistão Não tem nada disso A questão é Por que Eles estão saindo Desta forma E agora O exército Está saindo de lá Deixando para trás 85 bilhões De dólares Em equipamentos De armas De blindados De aviões E na melhor Das estimativas Pelo menos 10 mil americanos Para trás E não tem Nenhum plano De retornar Falar assim Peraí Olha Vamos ter que dar Um jeito De voltar Com esses 2 mil veículos Para trás Primeiro foram pagos Pelos Pagadores De impostos Norte-americanos E segundo Que está deixando Na mão Do inimigo Essa porcaria Da toda Nenhuma consideração De nenhum plano De resgatar Esse tipo de material Vamos colocar as coisas Em perspectivas Quando a gente Pensa em uma embaixada Ou qualquer grande consulado A gente tem uma ideia De um tamanho Sei lá Um prédio Um prédio Um pouco maior Salas No caso de consulados Esqueça Absolutamente Tudo isso Qualquer referência Que você tenha Na cabeça Desse tipo A embaixada americana Em Cabu Era a maior Missão diplomática Americana No mundo todo Só de pessoal Diplomático Só pessoal Diplomático Americano No duro Tinha nada menos Que mil e quatrocentas Pessoas lá dentro Mil e quatrocentas Pessoas E no total Quatro mil pessoas Trabalhavam dentro Do complexo ali Ou seja Mais de duas mil e seiscentas Pessoas de outras Nacionalidades Principalmente afegãos Esse era o tamanho Da equipe Três semanas atrás Tá Três semanas atrás Tem uma matéria Do New York Times Falando sobre essa estrutura Só explicando aqui Imagina o tamanho Da estrutura Para esse pessoal Todo Estrutura física Pelo que a gente Levantou aqui A área toda Murada Logicamente Murada Por questão de segurança No seu perímetro Ela tinha Uns quinze acres Sei lá o que Uns quinze campos De futebol Esse era o tamanho Da área Do complexo Vamos voltar então Que nessas Três semanas Tudo Parecia ok Porque estava Todo mundo lá Quatro mil pessoas Trabalhando Certo O New York Times Estava falando isso Ou seja Bate mais ou menos Com a diferença De algumas duas semanas Na data em que o Congressista Molto já estava Totalmente arrepiado Com atraso Ou seja Todo o corpo diplomático Lá trabalhando Sabendo que os caras Iam sair agora E os caras Nem Tchum Para movimentar nada Deixa eu colocar Mais um ponto No nosso cronograma Aqui Na virada do mês de julho Dia 1 e 2 Se eu não estiver falando Groselho Os americanos Abriram mão Da base aérea De Bagrã Deixando em princípio A base para o exército Afegão É que na verdade Deixou para o Talibã Era uma baita De uma base aérea Com duas pistas De pouso Aí a pouco mais De 60 km De Cabu Importantíssima Repararam uma coisa Por alguma razão E o comando militar Americano Alega que o problema Era a falta De recursos E em algum momento Decidiu-se Com todo o pessoal Diplomático Lá dentro Com um Quilhões De cidadãos Americanos Lá dentro Decidiu-se Que era a hora certa De fechar Uma das principais Saídas Do país Na verdade A melhor saída Do país Por que diabo isso Não faz sentido Inicialmente A data de saída Esperada Era 11 de setembro Lembra A gente comentou Lá para trás Mais tarde Firmou-se Em 31 de agosto Puxou para trás Menos tempo ainda Afinal de contas Estava sobrando tempo A segunda pergunta Sem resposta É o tal Do dia 31 Primeiro lugar A administração Biden Firmou a data E rapidamente Se percebeu Claro que não Seria suficiente Na sequência O porta-voz do Talibã Foi à imprensa E avisou Ó A data Tem que ser 31 de agosto E acabou Pois é Se a gente Tivesse pensando Em um governo Americano Tradicional Esquecendo essa Porcaria E o Jimmy Carter Por exemplo A resposta seria Vai ser 31 Se não o que Na verdade Essa era a questão Os Estados Unidos Estavam recuando Ele poderia falar Muito bem E falar assim Não, não, não Quem está definindo A data Se vocês calam a boca E esperam O que vocês vão fazer Atacar os Estados Unidos Não A gente decide A data E vocês se correm na boca Quando a gente recuar A gente recuar Mas não O Talibã Bateu o pé E falou assim É 31 E os Estados Unidos Acatam Deixa eu fazer Um adendo importante Essa turma Que vocês estão vendo Hoje cuidando O aeroporto de Cabu Não estava lá Essa turma Foi enviada Elas já estavam fora Elas vieram de bases Fora do Afeganistão Para cuidar Do processo de retirada Ou seja A retirada militar Americana Já tinha acontecido Tá O que tinha lá É restolho de gente Do corpo militar Com todo O corpo diplomático Funcionando lá dentro Com toda a população Lá com cidadãos 10, 15 Falam até 35 mil Mais de várias nacionalidades Trabalhando dentro do Afeganistão O governo Biden Ele Ele tirou Todos os militares Do Afeganistão Deixando a população Civil lá dentro Essa retirada agora Precisou de gente E sair de fora Voltar para o Afeganistão Para tomar conta Só do aeroporto Só do aeroporto Tá Nós não estamos falando Que essa turma Já estava E está saindo junto Com a população local Não, não, não A turma já tinha Abandonado o país Esse é o grande É o grande erro É uma gentileza Esse é o grande vexame Disso tudo Os Estados Unidos O governo Biden Saiu do Afeganistão Militarmente E deixou todo mundo Lá dentro Então muito bem Voltando para a data De 31 E o Afeganistão O Talibã Batendo o pezinho Falando que no México Mais nada Podia ter choro Podia ter randio de dente Mas tinha que ser A data que o governo Americano quisesse Mas não foi O Biden ficou quieto Pior Em algumas vezes Em algumas aparições De pessoas Da administração dele O Talibã é quase tratado Como tipo um parça Na retirada É sério Porque dia 31 Virou um ponto de honra Importantíssimo Sabendo que Era impossível Tem como Alguém Por favor Questionar para eles Ninguém questiona Da imprensa tradicional Veja Quando eu falo Que era impossível Retirar essa turma toda É porque é impossível Retirar todos os americanos Do país Todos os SAVs lá Que era o pessoal De passaporte especial Lá de visto especial Perdão Nesse prazo não dá Tá E o governo Deixa claro Que ele sabe disso E ainda assim 31 de agosto É a data Pior Tem se feito Um papelão Dizer que tem muito americano Que não está querendo Sair de lá Tá Então Ele sempre fala assim Nós vamos retirar Todas as pessoas Que querem sair do país Não é verdade O que tem acontecido Com frequência É de pessoas Que depois de anos Morando lá Criaram vínculos Até casou Sei lá E querem trazer Suas familiares juntos E o departamento de estado Avisa que não Volta o cara Mas a família fica Claro Que aí sim O cara não vai querer voltar Mas não Porque ele não quer Ele quer voltar Com a família toda Pior Vamos lembrar Quando tudo começou Quando o Bush Montou a tal Da grande coalizão Entre países É Dentro Do Afeganistão Entraram Pessoas de todos Os países Ingleses Alemães Indianos Australianos Pode listar E a vontade E assim como Não vai ser possível Retirar os americanos Agora Porque eles simplesmente Estão Largando tudo Para trás Também não vai ser possível Retirar essas pessoas De outras nacionalidades Nacionalidades Desculpa É Considera-se que Só na região de Cabo Tem mais ou menos Pelo menos 150 ingleses Que vão ficar para trás Já ficaram para trás Tá Imagina No resto do país Imagina De outras nacionalidades O Biden Fez uma Aspas Reunião É uma videoconferência É Com os caras Do G7 Na verdade Ele fez uma sessão De fotografia Ninguém levou a sério É Só tirar fotinha Ali junto com os outros Líderes Tá Mas ele está dando Uma banana Generalizada Para os outros líderes Que estavam querendo Permanecer mais Para poder tirar Sua população De lá de dentro Banana Ele está fechando A base aérea Dele Tá Como se fosse Só ele agora O dono De uma guerra Onde antes Foi conclamado Que outros países Participassem Vão ficar para trás Religiosos Vão ficar para trás Médicos Vão ficar para trás Militares Vão ficar para trás Engenheiros E todos os tipos De contratados Os tradutores Vão ficar todos Para trás Quer mais? Tem até um grupo De estudantes Da Califórnia Que resolveu Passar sérios No Afeganistão Que vai ficar para trás Tudo bem A ideia de passar sérios No Afeganistão É estúpida Eu não sei como A mãe autoriza Um negócio desse Mas até dois Três dias antes De tudo isso Começar a acontecer O departamento De estado americano Não tinha Nenhum alerta Avisando Do perigo De viajar Para o Afeganistão Estava tudo certo Estava tudo certinho Eles foram Foram E agora Estão sendo Deixados Para trás Esses estudantes Acho que Vamos dizer Secundaristas Vamos dizer Não sei como É que se fala Mas hoje em dia Estão lá Vão ficar presos No Afeganistão Vai saber Certo? E a gente reforça aqui O departamento De estado O departamento De estado Porque existe Um pivô Nessa história Toda Que é O departamento De estado É a mesma coisa Que falar Um itamaraty ampliado E segundo Se informa São eles Que tem Ditado As posturas No país Nas últimas Semanas Baseados Nas diretrizes Da casa Branca Baseados Nas diretrizes Da casa Branca Fluxo De pessoas Pois é Aqui tem um Problema extra Uma coisa É deslocar Organicamente Durante meses Um grande número De pessoas Outra coisa É puxar Essa galera Toda Em alguns dias A primeira coisa Que tem que acontecer Para alguém Sair do país É chegar A Cabu Certo? Se você não estiver lá Vai ter que dar um jeito De chegar Considerando que Praticamente Todo o país E exceto Algumas porções Norte Lá Não estão Na mão do Talibã Então era Cabu Agora nem mais Mas sobrava o norte Se você está Fora de Cabu Hoje Você ficou Para trás Sinto muito E boa sorte Porque o governo Americano Estaria aí Para você Vamos dizer Que você Seja um sortudo Está aí Americano E está em Cabu Ush Que sorte Não Sinto muito Para chegar no aeroporto Você teria que Passar primeiro Por um perímetro De segurança Eu não estou falando De hoje Estou falando De alguns dias Já E esse perímetro De segurança É controlado Pelo Talibã Dentre as Mais ridículas E todas as ridículas Declarações Do porta-voz Do Pentágono Está essa teórica Aspas Parceria Que faz com que O Talibã Proteja A área Ao redor Do aeroporto Uma vez que Os militares Americanos Controlam Exclusivamente A área interna Controlam Porque estão deixando De se controlar O problema É que não faltam Declarações De americanos E afegãos De que Quando eles Chegam nesse perímetro De segurança Controlado pelo Talibã Eles são mandados São mandados De volta Para trás Tipo Não, não vai Ou seja Já não vai chegar No aeroporto Não vai viajar E se bater boca Vai se tomar porrada E é porrada No duro mesmo Portanto Não tem garantia Nem já Já não tem Alguns dias Garantia nenhuma De que mesmo Você sendo americano Aliado Ou afegão Protegido Vamos dizer assim Que você chegue Dentro do aeroporto E pior Depois das explosões De ontem Tchau Portão enceixado Outra coisa Que existe Muitos Testemunhos O cara Chega na área Do aeroporto E é direcionado Para um hotel Ali do lado Aliás Esse é o local Onde Onde teve Uma das explosões Ontem Isso quer dizer Literalmente Que um grande Número de Pessoas Que deveria Estar saindo Do país Está sendo Hoje Agrupado Fora do Aeroporto Pelo Talibã Tem alguma Ideia por quê? Pois a gente Já volta mais tarde Quando a gente For falar Sobre Pagamento De resgate Pensa Tem uma listinha Lá Como uma deputada Chamou de Kill list É basicamente Uma lista Para execução Mas vamos dizer o seguinte Você foi sortudo E chegou no aeroporto Puxa vida Agora sim E agora? Bom Se você for americano Meio que está Agora sim Realmente resolvido E se não for? Vou dar um exemplo Existe um grupo De juízas Mulheres Juízes Afegãs Que certamente Condenaram E mandaram Para prisão Centenas Desses maníacos Afegãos Que agora Foram soltos Das cadeias Pelos talibãs Sabe quanto tempo De vida Tem essas mulheres Lá dentro do Afeganistão? Não tem Certo? Pois bem Essas mulheres Já tinham sido Vamos chamar assim Arrebanhadas Por falta de palavra Melhor Desculpe Arrebanhadas Por organizações Internacionais Estavam prontas Para voar Para fora do país Elas não tem a menor chance Sobreviver lá dentro Essas organizações Elas não só conseguiram dinheiro Para contratar aviões grandes Pilotos Como conseguiram Secretamente Espaços de alojamento Para elas E outras milhares de pessoas Em outros países Do Oriente Médio Países que não podem Se identificar Para evitar A ira de extremistas Ou seja Vamos dizer Eu não sei qual é o país Mas vamos supor Que fosse um deles A Jordânia A Jordânia não está Podendo falar Que ela está recebendo Refugiado afegão Para evitar Que tenha extremismo Dentro do próprio país Olha o fim da picada Então parte dessas pessoas Iria secretamente Para países Que querem Anonimato Para evitar Encrenca Muito bem Além desses países Do Oriente Médio Um dos países Que abertamente Deu permissão Para receber Temporariamente Dois mil refugiados Foi a Macedônia Legal Negociações Foram feitas Então entre as ONGs E algumas delas São ONGs cristãs Retirando cristãos Que certamente Serão perseguidos Pelo Talibã moderado Tudo certo Conseguiram avião Conseguiram logística Um país para ir E De novo O departamento De estado Norte-americano Entrou em contato Com o governo Da Macedônia E falou Não Não recebam Essas pessoas Como é que é? Sim A administração Biden Melou Negociação Com outros países Para retirada De refugiado Pressionando Por exemplo O governo Macedônio Para não aceitar E claro Aí os caras Vão Encrenca Com os Estados Unidos Resultado Mais de dois mil Dois mil É ótimo Mais de dois mil Cristãos Juízes Tradutores Que deverão Cair Nas mãos Do Talibã Em breve Pode colocar Conta De uma parte Dessas almas Na mão De Biden E dos democratas Também Com isso Com os portões Fechando Com o departamento De estado Melando as coisas A saída De Cabu Enfim Gente Já era Já era Faz um tempo E aí Restaria o que? Tentar Fugir pelas fronteiras Barreiras internacionais Pensa no mapa Do Afeganistão Vamos lá Sul e oeste Paquistão Né? Divisa Paquistão Paquistão é um dos principais Patrocinadores Dessa loucura toda Tá na Tem assinatura Do serviço secreto De qualquer lugar Se você não é Bem que isso no Afeganistão É bem provável Que não seja uma boa ideia Você correr pro Paquistão Tá? Além do que Em alguns locais Da fronteira O governo paquistanês Estava mandando Afegão embora E hoje Inclusive Se não me engano Teve tiros aí Em locais de concentração Ou seja O Paquistão não está sendo Um grande amigo Da população afegana Leste Irã Irã é chiita Né? Afegãos Na sua maior parte Sunitas De maneira geral Irã e Talibã Não se dão bem Nadinha Mas ainda que você Mesmo que você Não seja Talibã A tendência Não é ser recebido Com amor Por lá não Então Mas vamos ficar de olho No futuro Ver se vai existir Colunas de refugiados Eventualmente Que venham a acontecer Vale ficar de olho Isso se tiver notícia Tá gente Norte Tá de questão Osbequistão Osbequistão Turcomenistão E aquela tripinha lá Que liga o Afeganistão Com a China Bom China Obviamente Não seria uma boa ideia Para fugir Até porque a China Está lá Apoiando o Talibã E dois Porque ninguém é louco De querer fugir Para a China Né? Restam então O que? Os três estões Do norte Osbequistão Osbequistão Turcomenistão Inclusive Se a gente for lembrar É no norte Que ainda existe Alguma resistência Ao Talibã Principalmente financiada Pelo Tadjikistão E voltamos A história lá atrás Onde tudo começou Nessa história E vale lembrar Se quem não assistiu O primeiro episódio Nosso Que a gente conta A história Um pouco do Afeganistão A gente fala Um pouco disso aí O norte Não é terreno inimigo Então Mas Tem um probleminha Os três estões Não vamos esquecer São três ex-repúblicas Soviéticas E são áreas De influência De Moscou E vocês sabem Muito bem Como Moscou Detesta um muçulmano Extremista E por sinal Eles já tiveram Péssimas experiências Com eles Por meio De ataques Terroristas Portanto Moscou Não quer Um monte De afegão Entrando Nas suas Ex-repúblicas Não quer Ainda mais Nesse momento De causa Onde certamente Vai passar Junto de refugiados Um monte Um monte De entulho Terrorista Tentando aproveitar A oportunidade Para entrar Em outros países Moscou Não é boba E Moscou Trabalha com as coisas De uma maneira Um pouco diferente É não Para ninguém Tá E como a área De influência É deles Tadjikistão Os bequistão E os outros Que se o outro Estão lá Certamente Já fecharam a porta Para os sujeitos Então Eles não querem saber Ser terrorista É refugiado de verdade Porta fechada Portanto Não esperem Colaboração Alguma no norte E muito Pelo contrário Então Para onde Vai essa turma De verdade Eu acho Que a maior parte Deles Não tem jeito Vai ficar lá dentro Mesmo Infelizmente E eu não queria Estar na pele De nenhum deles E como isso Tudo acaba Se essa desgraceira Fosse uma série Eu diria que O dia 31 de agosto Seria o fim Da temporada Só Tá Não vai acabar tudo Considerando que A porcaria É o Afeganistão Em questão Então Tudo que tem Acontecido Desde os tempos Soviéticos Significa que Pois é Pelo menos Vamos considerar Dos Estados Unidos Para cá Vai ser a 20ª temporada Com promessa De 21ª temporada Algumas certezas A gente já tem Porque alguns personagens Já deram algumas pistas Por exemplo O diretor da CIA Foi enviado Dias atrás Para o Afeganistão Para fazer Negociações Com o Taleban Isso mesmo Que você ouviu A administração Biden Como parte De um tapa Buraco gigante Dessa operação Totalmente Desastrosa E vergonhosa Além de tudo Está negociando Com terroristas Mas a gente Mas a gente pode pensar Negociando Negociando o que Porque Segundo a própria Administração Eles estão Aí meio que Negociando A retirada Dos 10 mil americanos Por baixo Que ficaram por lá Ficaram para trás E olha E olha que Não só São civis Não Pode apostar Do jeito que A coisa está sendo feita Vai ter militar No meio Enquanto a gente Estava roteirizando Aqui Hoje de manhã Seis da manhã Da sexta-feira As informações Iam chegando E as tropas Diziam que As tropas americanas Já estavam Saindo de novo E não se tem Mais ideia Exatamente Da quantidade Presente De soldados americanos Por lá Se saiu muito Saiu um pouco Saiu um pedacinho Mas é certo Que a retirada Já começou Às 17 horas De hoje Agora Agora pouco Vamos chamar assim Menções de que O Talebã Já estava controlando Uma parte do aeroporto Olha que rápido No início do programa Falando de Possibilidade de retirada E agora Falando de retirada Militar E vai se discutir Ainda alguns dias Como foi Não foi possível Tirar mais gente de lá Ou se é possível Não gente Não é possível Mais tirar Pelo aeroporto Daqui pra frente O Talebã Está tentando negociar Com a Turquia Que após a saída Dos últimos Nacionais turcos Que fiquem Alguns Alguns oficiais lá Para controlar O aeroporto De Cabu Porque eles não sabem Controlar o aeroporto E todo mundo Está indo embora Olha que beleza Vai ser Então como Vai ter retirada De lá Pois bem Como a gente falou Parte do pessoal americano E suponho Só suponho Aliado Está sendo Desviado Para outras áreas Porque eles sabem Desde alguns dias Que essa turma Ia ficar para trás E as negociações Com o Talebã Com a CIA Vão certamente Se dar em torno De uma Forma de Aspas Resgate Veja O Afeganistão Não existe Sem dinheiro americano Atualmente Cortar toda a grana Lá Não é uma boa opção Nem para o Talebã Essa é uma Vamos dizer assim Uma atacada Que pode entrar Na mesa de negociações Tudo bem Eles estão Eles não são Eles não querendo ser Um país desenvolvido Com financiamento americano Mas nada vai ser complicado Nesse momento Reconhecer um novo governo Deles Pode ser Pode entrar na mesa De negociação Sim Afinal a imprensa Já está avisando Que eles são Modernos Para você Se acostumando Para você pensar Ah deixa É da cultura deles É isso que está Se não tivesse Retirados militares Antes da população Civil Não estava precisando Negociar resgate Não é mesmo? Pois é E tem outros problemas Por lá Tem a ISIS Tem o Irã Escolhe o inimigo Não vamos esquecer Que o começo da ISIS Foi financiado Por governo de quem? Governos democratas Pois é Tem programa lá atrás Explicando isso Hillary Clinton Em sua brilhante Política externa Contra o Assad É Então Não vamos esquecer também Que o Talibã Foi criado em sua essência Quando? Contra os soviéticos Financiado pelos Estados Unidos Ou seja Se hoje A ISIS e Talibã São inimigos Ferrenhos A pontos de um extremista Da ISIS-K Que é o capítulo local Lá Matar Botar bomba Do lado do aeroporto E matar um monte de soldado Americano E cidadão afegão Talvez pra Tentar queimar mais O filme do Talibã Vai saber Infelizmente Por própria culpa Pelas próprias Crias Os Estados Unidos Agora estão com Dois micões na mão E é bem capaz Que na hora Que ele olhar Nos olhos Dos dois Ele acabe Chamando mais O Talibã De amiguxo Do que Raízes Muito complicado Isso Por incrível Que pareça Talvez Venda-se Que Gente Talibã não é tão ruim Assim Tudo cagado Se me permite a expressão Aguarde os próximos capítulos E nós vamos ver Como é que se dá Essa Aspas Parceria americana Com o Talibã E quanto que isso vai custar Literalmente Dinheiro E vida Para os americanos Tudo isso Eu insisto Porque você não Retira Você não se retira Militarmente Do país Antes de tirar Os civis Primeiro E internamente Nos Estados Unidos Bom Enquanto Biden Passa a vexame Em conferência de imprensa A Kamala esconde De tudo Como se fosse Vampiro Fugindo da luz No dia das explosões Com a casa caindo Ela estava visitando Oriente E fazendo palestrinhas Sobre a agricultura Sustentável E até agora Não deu nenhum sinal De que ela vai se pronunciar Mais abertamente Sobre o tema A imprensa Também está isolando A Kamala Para evitar que Não fique sem substituto No caso deles Resolverem Capar a cabeça Do Biden De vez O Biden está tomando Porrada até Da imprensa tradicional Apesar dela ainda estar Inutilmente Em alguns setores Ainda tentando Defender algumas posições Ou minimizar Os estragos De tudo que está acontecendo Tem o famoso argumento De que tudo que está acontecendo É culpa do Trump Claro Sempre vai ter Tem a desculpa De que não tem o que fazer Porque se ficar mais Nunca vai sair Então é melhor sair Logo desse jeito mesmo Essa Vocês vão ouvir bastante E teve aspas Jornalista Até mentindo Que na última coletiva De imprensa O Biden Se abaixou lá Não porque ele estava Perdido com vergonha Mas porque ele estava Rezando Ah Ele estava orando Pelos mortos Então assim A imprensa bate Mas não é Ainda uma Como é que eu posso dizer assim A imprensa bate Mas ainda não é Uma unanimidade Ainda tem sempre Capacho Para sustentar Esse tipo de situação O fato é que ontem A popularidade do Biden Já estava em 41% E continua caindo Todo santo dia E outras pesquisas Mostram que A grande Grande Maior parte Dos americanos Considera que a gestão De saída do Afeganistão Foi um desastre Completo Ou parcial Complicado Isso significa o que Basicamente que o Biden Não tem envergadura Para ser o comandante Em chefe das forças armadas E se ele não pode Ser o comandante Em chefe das forças armadas Ele pode ser presidente Evidentemente que não 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 pode É uma resposta Bem simples Sinuca de bico Meus amigos Os democratas Estão numa baita sinuca Ano que vem Tem eleições Não vamos esquecer E como diz Nosso colega aqui Nosso quinto elemento Canadense Se os republicanos Perderem Se não conseguirem Pegar as duas casas Para eles Vai ser muita Mas muita Incompetência E aí gente Sinto muito Os americanos Infelizmente Vão merecer O futuro deles É isso aí pessoal A gente agradece Presença de todo mundo Vamos lá Vamos ver que tem mais Pela frente aí Vão tentar Voltar com um pouco De análise A gente Já falou Não gostamos De ficar fazendo Hard News Mas é isso aí É isso que está acontecendo Por lá Nesse momento É uma Radiografia do momento Fazemos o nosso Jabacito Express Aqui convidando vocês Para entrar lá No www.saindabolha.com.br Clicar no botão Follow this podcast Seguir a gente No Spotify Podcast Google Podcast Apple Podcast E claro No nosso canal No Youtube Saindo da Bolha Pedindo para fazer O share do episódio Fazer o boca a boca sarada E finalmente Pedindo para vocês Anotarem o nosso Canal do Telegram É isso aí pessoal Bom fim de semana Bom descanso Para todo mundo Vamos ficar aqui De orelha em pé Acompanhando tudo Trabalhando um pouco E aí Qualquer coisa Se tiver alguma novidade A gente conta rapidinho Para vocês Para manter vocês informados Porque o que a gente quer É que vocês fiquem Todos muito Muito Mas Super Super bem Saindo da Bolha Saindo da Bolha Saindo da Bolha